Um dos projetos mais tops que eu vi na vida. Esse mano fez o Fiat Uno que a Fiat não fez. Como tinha o porta-treco, né? Já ganhou aqui, né? Fenomenal, cara. Como os bando que é largo, vai ter que tirar fora. Conheça o projeto do Jonathan da página Uno Red Millie. Rodas aro 17, tala 6, perfeita no aro 17, da New Strong. Pneus 165, 40, 17, pra ficar fininho, desse jeito aí que vocês estão vendo. Cor vermelho alpine, lanterninha fumê, olha a traseira aqui, top. Tirou o emblema Fiat da traseira, ficou fenomenal. Para-choques, pretinho, 100% hidratados. Farol máscara negra com farol de milha perfeito. Raque de teto, olha que espetáculo, com a suspensão à rosca. E olha o luxo desse farol de milha LED. Detalhe especial para os bancos da Fiat Toro adaptados. Hoje ele já trocou, mas nessa época ele usava esses bancos com esse volante da Jeep Commander. Fera demais. Ele teve a ideia e mandou fazer essa grade do Fiat Cronos. E olha que pancada, que top. Como ele é muito caprichoso, a pintura está do estado de zero. E você quer saber qual que foi os bancos que ele trocou, que está atualmente nesse carro, comenta. Eu quero que você vai pirar. E você pode também acompanhar no canal dele, pra ver como que esse carro está atualmente. Já deixe a sua nota de zero a dez pra esse projeto.